Pesquisa do Ibope, realizada em todo o país, revela que 77% dos entrevistados acreditam que o governo Temer deve fazer a reforma do ensino médio. Apenas 19% não querem a mudança, enquanto 3% não opinaram e 1% não respondeu. Foram realizadas 1.200 entrevistas e a margem de erro é de 3%.